Cá estamos nós de novo. A gente vem de duas a três vezes por dia aqui para ver as nossas meninas. A gente chama de nossas meninas. Se tudo correr bem, espero que corra. Daqui a algumas semanas a gente vai estar vivendo isso. E aí você me pergunta, por que você escolheu ter um banheiro pequeno que mal cabe você? Por que você escolheu ter uma cama menor, um lugar reduzido? Aí eu te falo, pelo mesmo motivo que milhares e milhares de franceses escolheram esse estilo de vida. Para que a gente possa ter mobilidade para onde quiser e acordar cada dia num lugar, curtir a vida, menos é mais. Não é? Por que ter tanto? Na verdade o que a gente busca é qualidade de vida. Vamos experimentar? Nossa proposta são três anos vivendo numa autocaravana e viajando, viajando a Europa e o mundo. Ou simplesmente vivendo numa autocaravana, contando para vocês os problemas, as dificuldades. Tudo que a gente vai viver lá, vocês vão saber. Então, continua acompanhando o nosso canal, que eu acho que você vai curtir bastante. Quem sabe esse não seja o teu estilo de vida daqui a alguns anos. Beijo e fica com a gente. 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 Auto caravana. Estamos pegando ela exatamente nesse minuto. Vocês não fazem ideia da felicidade que a gente está sentindo por morar num carro. Nem todos sentiriam isso, né? Nem todos sentiriam isso, né? É um carro, casa, né? É um carro, casa. Tem tudo que a gente precisa. Tem tudo que a gente precisa. Vai lá, Marزal, vai lá, Maruzão. Vai lá, Maruzão. Tô de sim. Ai, meu Deus. vocês estão vivendo essa alegria com a gente, eu não tô acreditando olha que medo é um caminhão aí Mauro ah meu, sim, eu sempre quis ter um carro grande uma caminhonete, uma bicape e aí, olha o que eu consegui eu acho que é um carro grande mas é mais ou menos como dirigir um carro normal, uma caminhonete mesmo você se sente mais alto tem que ficar atento porque tudo é numa outra dimensão, você tem um rabo gigante ali tá é isso aí pra ir pra mão de moro velho tava fechada a entrada nossa primeira aventura fora de estrada é isso aí ai meu Deus nossa primeira abastecida né More lá em casa ai meu Deus é um sonho mesmo legal é isso aí estamos chegando em Monte Moro Velho esse foi o caminho que nós fizemos andando naquele roteiro que viemos de comboio muito legal passamos por aqui muito lindo esse é o rio Mondego é o rio Mondego olha que coisa mais linda como é gostoso o negócio limpo desse jeito né incrível aqui em Monte Moro Velho Monte Moro Velho são as muralhas onde estão uma parte das muralhas que protegem toda a costa do rio Mondego é é isso aí está Monte Moro Velho as ruínas na verdade o castelo do rio Mondego muito lindo olha nossa primeira paragem Monte Moro olha olha só quem sabe faz a hora não espera acontecer estamos nós aqui com a nossa autocaravana sempre assim o 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 Legenda Adriana Zanotto